O supermercado Camino chegou em Itapecuru-Mirim para fazer a diferença com preço baixo, com qualidade, com conforto, com tudo de bom. E o show de prêmios do Camino de Itapecuru está o maior sucesso. Comprou, ganhou o cupom e participou. E o sorteio de tudo isso você confere agora. E o show de prêmios do Camino. 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 Legenda Adriana Zanotto De 18 grandes prêmios aqui do Camino Supermercado em Itapeco do Mirim Esse que foi o primeiro grande show de prêmios e vem muito mais por aí Aqui o Regivan que é o gerente aqui da loja Sucesso total né meu amigo? Muito bom, foi um sucesso total Queremos agradecer a todos os clientes pela confiança e dedicação E vamos dizer que vem mais prêmios por aí futuramente tá? Não vamos parar por aqui não Em nome da loja Camino a gente quer agradecer a todos os nossos clientes Pela confiança e respeito e foi sucesso nossas promoções E os ganhadores vocês vão entrar em contato e entregar os prêmios, é isso? A partir de amanhã a gente já vai começar a ligar para os nossos clientes Os ganhadores para fazer as entregas dos prêmios para eles Muito bem, e você confere uma lista aí dos 18 ganhadores Desses grandes prêmios aqui do Camino Supermercado Confira Música 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 Música